Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Estou aqui em um novo cenário, estamos em casa, olha que maravilha! Agora temos onde expor nossa plaquinha do YouTube. Logo, muito em breve, vai chegar a dourada pra mim, eu tenho fé. Gente, hoje eu estou aqui pra fazer um box muito massa de uma loja super bacana que está chegando no Brasil agora, que é a Olympian Brasil, www.olimpianwear.com.br e lá tem vários utensílios esportivos, tanto de roupa fitness, quanto da própria linha de tênis da Olympian Brasil. Chegaram dois modelos incríveis, eu estava esperando muito pra chegar esses modelos pra mostrar pra vocês, pra falar se eu gostei, porque quando eu vi no site eu achei incrível. Então hoje eu estou aqui pra fazer um box desses dois tênis maravilhosos que chegaram pra mim do site Olympian Brasil. Eu vou pegar aqui embaixo e vou fazer um box abrindo pra vocês. Confesso que um eu já abri, mais o outro eu deixei aqui pra abrir junto com vocês. Chegaram pra mim dois pacotes. Esse aqui já está violado, não é, meus queridos? Porque eu não aguentei ir abrir. E esse aqui eu também dei uma furadinha pra dar uma olhada. Olha só, ele chega assim, ele vem sem caixa. Ele chega super embaladinho, vem dentro de um plástico bolha, olha só. É um tênis ultra leve, facilitar muito na performance e vocês vão me ver caminhando e testando essa belezura aqui. Esse aqui é o Olympia Mesh A8 e eu vou experimentar ele agora junto com vocês. É um tênis ultra leve e resistente, especialmente pra você aí que gosta de um tênis casual e de um tênis pra praticar atividades também. Primeira impressão sobre o tênis. Achei ele muito leve, muito confortável também. Adorei. Adorei mesmo. Não tinha experimentado esse ainda. Super, super confortável. Vale muito a pena. Não, você fica em pé? Não, é só o pé. calça 8, bem confortável mesmo o Mesh A8 eu achei muito leve, muito, muito confortável é um tênis que eu vou usar bastante no meu dia a dia eu acho que eu não vou usá-lo para praticar esportes porque eu achei ele muito fofo e muito, muito confortável então eu vou usar ele casualmente, eu acho que super vai combinar e esse daqui é aquele para os que gostam de modelo Air Max eu achei esse boot muito, muito legal eu já usei ele uma vez, mas eu vou experimentar ele novamente aqui junto com vocês para vocês verem como fica lindo no pé esse tênis aqui é bombástico, olha que belezura esse tênis, meus amigos depois eu vou dar um zoomzinho aí para vocês mas olha que legal esse tênis esse aqui é o Air Runner Pro ele tem um velcro muito bacana aqui, ele é um tênis super resistente esse daqui eu já provei, então eu sei que ele também é muito confortável só fazer uma ressalva aí para você que estiver com vontade se você achou esse tênis lindo eu vou provar também para vocês verem como que fica com a roupa e tudo mais se vocês gostarem desse modelo, eu aconselho vocês a pedir em duas numerações maiores veja, eu calço 38, eu pedi o 40 ele é um tênis, tipo aqueles tênis de basquete, né? parece um pouco com o modelo do Jordan e é muito confortável, gente além de lindo, de ter esse velcro aqui super estiloso eu só aconselho você realmente a pedi-lo em dois números maiores porque o molde dele é um pouco pequeno, então eu calço 38 eu pedi o número 40 e é isso, esses foram os modelos que eu recebi da Olympia Brasil lembrando que esses dois modelos aqui são lançamentos consegui especialmente para vocês inscritos aqui do canal um desconto mega, mega, mega especial esse daqui está com 50% de desconto usando o cupom IANEPRO e esse daqui também está com 35% de desconto usando o cupom IANEPRO lembrando que todos os links para você adquirir esses produtos novos da coleção da Olympia Wear você encontra aqui na descrição desse vídeo fique com mais algumas imagens aí vou usar, né? vou provar aqui para vocês verem como que fica nos pés eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí o inbox bora lá provar esse é o teste desse microfone aqui que eu não estou muito confiante com esse negócio não confiança, doutor Iani e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL